Quem tá feliz aí? Vou te ensinar, dançar, dançar, dançar do esquisito E aí, eu vou deixar o palco, bravo O nosso som é pancadão Vou te ensinar, dançar, dançar, dançar do esquisito Eu vou deixar o palco O nosso som Vem aí com tudo, todo mundo assim, ó Tô doido, tô doido Tô doido, tô doido Tô doido, tô doido Os manos pra um lado e as minas pro outro Os manos pra um lado e as minas pro outro Vem todo mundo louco, pirata, machia Tô doido, tô doido, tô doido Tô doido, tô doido Tô doido, tô doido Vou pedir pra você O laço E agora eu vou puxar Quebrei que eu quero ver Quebrei que eu quero ver Quebrei que eu quero ver Vou te ensinar, dançar, dançar, dançar do esquisito Eu vou deixar o palco Eu vou deixar o palco pra você dançar O nosso som é pancadão Vem aí com tudo que eu dou Vou te ensinar, dançar, dançar Eu vou deixar o palco pra você dançar O nosso som é pancadão Vem aí com tudo que eu dou Tô doido, tô doido Tô doido, tô doido Tô doido, tô doido Vou pedir pra você Subir Meu laço Amarra do dedo Eu vou puxar agora Pode puxar Quebrei que eu quero ver Quebrei que eu quero ver Quebrei que eu quero ver Vem aí com tudo que eu quero ver Tô doido